A melhor build Paulo Pá BR, boys and girls. A gente vai usar a janela de oportunidade pra saber onde é que tá as janelinhas e os pallets. Resilience pra pular rápido a janela. A gente vai usar a arrancada explosiva pra sempre que a gente tiver a oportunidade, ganhar uma distância boa do killer. Talvez a gente consiga até utilizar dentro da chase e o vínculo pra gente saber onde é que tá os amigos pra não ir na direção do cara que tá fazendo o GM. Então se o editor for aproveitar isso, boys and girls, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ih, rapaz, tá tirando onda. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ele disse nice to meet you, pai. Ele disse nice to meet you. Vou ficar aqui agachado. Eita, pai. Pai, fita só. Invisível. Puta que parra. Ixi, rapaz. CJ, CJ, CJ. Esse zumbi aqui me pega, eu tô fudido. Ai, patrão. Mas na roda é uma coisa boa, se você for parar pra pensar aqui, é dirigir, dirigir é da hora. Dirigir é interessante, mas se você for uma pessoa pervertida, pode você tá pensando em outra coisa, né? Nunca sabe. O chimp tech, blau. E eu que levei o sedex. Eu vou fazer um vídeo chamado. O sedex é uma estratégia. Ai, pai. Tá shapeado. O objetivo do pai é ficar do tamanho do Nemesis. Já pensou? Cabecinha pequena, corpo grande. Acerta. Acerta o tentáculo. Boa. Pô, mas se eu ficar do tamanho do Nemesis? Porra. Caralho, eu corri na direção do killer e ele conseguiu não me acertar, pô. Pô, do tamanho do Nemesis é um tamanho bom, velho. Duvido me acertar. Cara, ele errou eu e a pallet. Um gênio. Toquei no gênio, meti o pé. Só pra ele ficar putinho. Aí vai ter que ter um sustinho tech, não tem como. Ih, patrão. Muito fraco, muito fraco essa bait. Muito fraco. Pai, fica. Caba velho. Macho velho vai cair numa dessa. Ih, peidou o pai frito. Eu vou dar um save aqui. Como quem não quer nada. Ih, errou, pai. Errou. Pega pra mim, pai. Ih, me viu. Pegou pra mim. Ah, eu... Não é que eu pedi, ele fez, cara? Puta que pariu. Agora ele... Agora ele me quer muito, velho. Ainda bem que os caras botaram a armadilha aqui e eu consigo ver onde é que ele tá. Cacete! Pô, zumbi filha da mãe, cara. Prende ele, zumbi. Prende ele. Pô, o zumbi me fodeu ali, cara. O que eu faço aqui? Me explica. Pai, se você ficar do tamanho dele, vai ter que ter a linguiçona também. Cara, se tiver um exercício que consiga deixar a linguiça do tamanho da do Nemez, velho. Eu não acho que nem vale a pena fazer isso, na moral. Tá ligado? Por que que você ia querer andar por aí com um bagulho desse tamanho, tá ligado? Eu acho que não é estético. Quem tava certo eram os gregos. Você já viu o tamanho da piroquinha dos deuses gregos? Minúscula, pô. Você vai catar árvore? Pô, gené... Mano, você vai discutir com o Michelangelo. Michelangelo, escutou. Genial. Desenhava a piroquinha dos caras como? Piquete assim, ó. Não, vai discutir com ele, pô. Isso é que é estética. O cordinho joga. Ai, pai. Ih, rapaz. Gastei à toa aqui. Vai usar o poder ou não vai? Pensei que ele tinha usado o poder. Vixe, ele é doido na... Só de boberola aí, né? Ih, rapaz. Vai usar o poder. Não vai, não vai, não vai. Pra cima de moar. Pra cima de moar, patrão. Vai quebrar aquela porteira ali. Quebrou a porteira. Tô vendo ele aqui por dentro. Vou dar a voltinha. Cadê ele? Ele disse. Esse cara é chato. Foi embora. Consegui ver todo mundo. É uma coisa maravilhosa. É, esse killer aqui vai me pegar, né? Não tem como eu desviar. Vou tentar pular aqui o mais rápido possível. Nossa, não é que a gente sobreviveu? Lightborn. Pai Fits tem dois canais. Prestes abriu um terceiro quando ele tinha lutado com o DBD. Vou abrir um canal chamado Profits FPS. Vou jogar Valorant. Ué, Profits. É verdade, é verdade, é verdade. Você fez psicologia ou nutrição? Psicologia da nutrição, pai. Qual é, blight? Qual é, bicho? Tu não vai dar um 317. Sete de água. Que isso, pai? Ai, errou. Vou pular. Que isso, pai? Ele tá puto com essa. Ele tá puto. Ficou muita balada, né? Ai, pai. Discurso motivacional enquanto lupa o blight. Ih, vai dar merda isso aqui. Será que ele consegue subir aqui, mano? Não consegue. Consegue. Ah, não consegue. Corremos, corremos. Vamos descer aqui. Confia em você, bairro. Confia em você. Ai, pai. Alcanço a pallet. Alcanço a pallet. Rapaz, dropada ainda. E aí, isso já é a segunda vez que isso acontece com ele. Ele deve estar muito chateado comigo, cara. Sou pra cima deles. Diablau neles nunca na gente, pô. Como eu tô com uma build pra lupar, eu vou dar uma lupa dócil nele. Puxei ele pra cá, que aqui é um lupa fora. Usa o poder. Vamos segurar ele até os caras fazerem um genas. Sabia que ele ia pular, não tinha muito o que fazer. Vai pular de novo? Não. Vou usar o pallet. Vou. Vou usar minhas janelas de oportunidade pra ver onde tá o próximo pallet. Well played. Esperei ele tentar cortar caminho pelo outro lado, mas ele não fez isso. Olha o stun. Meti o pé. Vou tentar comprar o máximo de tempo possível, velho. Mas pra isso eu vou usar uma estratégia obscura. Será que eu consigo cegar ela quando ela voltar? Ah, eu sou muito moleque, velho. Será que eu consigo cegar ela, boyz? Eu ceguei, ceguei. Ai, papito. O que você tá fazendo? Ai, que fake, que mal feito, velho. Tem um pallet aqui. Que eu não vou usar. Blalalala. Imitando o Zedemon, pai. Imitando o Zedemon. Vou meter o pé. Davos não tá ali, ó, se tu quiser. Até rimou. Eu vou vir pra esse paletinho aqui. Eita, sprint bosta. Muito forte, patrão. Onde é que ela vai? Vai vir por aqui? Vai. Ah, não solte esse menino ainda. Esse menino é insuportável. Ai, que desgraça. Ah, não solte isso. Ai, irritou. Foi, pai. Esse cara quer mindgamesar o loop Menos mindgamesar o loop possível, velho Quer mindgamesar aqui, velho Tá bom Quebra isso aí Já é pra onde, boys and girls? A gente tem janelas de oportunidades Aí a gente sabe onde tá todas as partes Um pallet nada safe, né, boys and girls? Nada... Que diabo é isso, meu pai? Fica aí, então, que era isso que eu queria Uma distância de você, meu filho Vou me esconder aqui, esconder aqui De loop, boy Pelo amor de Deus O pai... O pai pula, viu? Eu vou ficar com o menino nas minhas costas, então, pai Tá bom? Ficar com o menino nas minhas costas É meu, é meu menino agora Meu menino Vou levar ele pra casa Ih, patrão É meu menino, meu guri Tá espremendo muito Morreu, Davizinho Puta, velho Vou dar baixo Ai, pai Era brincadeira o negócio de mostrar o glute, pô Fui embora Puxinho tech muito forte Caralho, quase que ele me pega doidado aqui Ai, filho da putinha Não É o fim, boys É o fim Acabou, acabou Corre Corre, pula aqui, ó Corre pra caralho Moleque Se fudeu, Trapper Tem uma Trapper aqui Tem uma Trapper aqui, ó Jumento Caceta Pega virado pra mim, Trapper Pega, na moral Na moral Pega virado pra mim Que diabo é isso, Trapper Ah, tá muito rápido Muito rápido pra caralho Porra, tu tá muito rápido, Trapper Tu me assusta assim, velho Queimou, queimou Queimou, queimou Vocês viram esse bug Que bug da hora Ih, rapaz Ih, patrão Vamos lupar esse palet Aqui Esse palet aqui Não vou dropar nunca Mentira, eu dropei Mentira, né Mentira Tive que dropar ele Aquele palet ali Não tem como Caralho, o cara tá aqui, porra Isso O cara tava exposto ainda Eu não tanquei F no chat F no chat Ai, pai Você sabe quando eu falei Que eu tava 9-9? Pois é Eu tava certo Beba sua água Como seus vegetais E nunca deixe de ser Essa pessoa maravilhosa